Vamos acordar aí, porque a live do The Noite tá entrando aqui no SBT pra todas as televisões do Brasil. É a live do The Noite. E o Léo Lins, como é que tá? Já tá cantado aí. Boa, já tá no seu armário, Léo Lins. Tô, tô. Tô aqui de pijama, pronto pra descansar daqui a pouco, porque eu sono é revigorante. E por que você faz a live dentro do armário? Não, cara, esse aqui é o escritório. Hum, é o escritório do Camargo? É um escritório, cara. Tá certo. Tem coisa de trabalho. Muito bem. E o Murilo tá fazendo lá? Tem decoração de escritório. Legal. Bom, o que é isso aí que você tem na mão? O sapo Césio? Aqui é, aqui é o sapo Césio. Escultura do sapo Césio. Sapo radioativo lá de Goiânia, do Césio. Muito lindo. Pérola da literatura. E o Murilo Couto está num link direto da NASA. Gente, eu tô aqui, hein? Puxa vida. O negócio tá pegando, viu? Tá forte, tá quente. Muito bem. Como é que... Você tá em Belém, né? Tô em Belém. Tô em Belém do Pará. É isso mesmo. E como que tá a quarentena aí no Nordeste do país? No Nordeste eu tô à bunda, viu, Danilo? Isso aqui é o Norte do país. É um lugar muito respeitado. A gente tem uma cultura muito forte e a gente quer respeito. Vem forte que eu sou do Norte. Essa é a frase que eu repito todo dia. Terra do Acarajé, né, Murilo? É o Acarajé do Arco, velho. É isso aí, cara. Aqui é o Atapá, entendeu? Aqui tem... Como é que tem? Tem várias coisas. Pato no Tucupi. Eu só como jurrasco. Maniçoba. Ah, é o Maniçoba. Nem ele conhece. Eu não conheço. Tem pato no Tucupi. Tem o açaí. Tacacá, Maniçoba. Tem aquela fruta lá que eu adoro. Como chama aquela fruta que eu adoro, Murilo? Cupuaçu. Cupuaçu, exatamente. Você estava falando da mãe do Murilo, que você já... Agora, o... Que isso? Vocês viram que a ministra Damares... A ministra Damares recomendou que as prostitutas fizessem programa virtual pra elas ganharem um dinheirinho. Eu adoro a ministra Damares. Muita gente pega no pé dela. Eu, particularmente, adoro a ministra Damares. Eu adoro tudo que ela fala. E agora ela recomendou essa. E vai de encontro com a recomendação do governo da Argentina, que pediu que as pessoas fizessem sexo virtual pra evitar esse negócio de língua, né? Sim. Pra evitar isso. Esse microfone, né, Danilão? É já pronto pra fazer o sexo virtual. Não, o... O nome do microfone é Kid. Ai! Mas fala uma coisa. Às vezes fala com a boca. Às vezes fala com a boca. O que vocês acham dessa recomendação da gente evitar a putaria presencial e ir pro sexo virtual? Vocês acham que isso aí pode ajudar mesmo a conter o vírus? Cara, eu acho... Eu acho que é uma das alternativas, né? Porque não pode sair de casa, então estão recomendando o sexo virtual. Mas eu acho que estão esquecendo uma outra alternativa, que é você praticar o sexo com a sua família. Né? Porque são muitas pessoas que estão na casa com você. Meu Deus. Olha só, pessoal. Se você não quiser seguir a recomendação do Léo Lins, tem a recomendação aí que é o sexo virtual. Né? Murilão, você tá fazendo o sexo virtual aí? Como é que tá a vida sexual na quarentena? Eu tô seguindo a recomendação do Damari já tem mais ou menos seis anos. Seis anos que eu tenho seguido essa recomendação. Eu tô sempre aqui na internet. Eu conheço vários sites. Olha, pelo meu conhecimento com a prostituição e com a pornografia na internet, essa quarentena pode ser estendida até 2030, viu? Eu estou preparado, meu amigo. Muito bem. Eu tenho uma munição aqui. Se você em casa quer praticar o sexo virtual, lembre-se de atualizar o Norto Antivírus. Tem um plugin chamado Alco em Gel Norto. Você tem que pegar esse plugin e atualizar o seu antivírus que aí você vai estar livre do corona no sexo virtual. Já tem filme pornô com o tema coronavírus. Já tem? Então é uma indicação que eu deixo aqui. É o médico com a paciente. Ela chega desesperada. O médico fala, calma, eu vou te ajudar. Eu tenho uma vacina. Vira o bumbum. E aí vocês já sabem para onde vai, né? Eu vi esse vídeo, esse filme, e é curioso, porque a paciente só começa a sentir falta de ar depois que o médico examina ela. Ela chega respirando normal depois que ela começa a ficar ofegante. Eu quero sugerir um nome para esse filme sobre o coronavírus pornográfico, que é o Metile-19. Eu também não tenho a ver. Ótimo! Olha só, pessoal. Nesse climão aqui, já é tarde da noite, né? É, nós tá cada um na sua casa, a gente acaba falando besteira. Desculpa. Clima em casa, né? Aquele clima em casa. Muito bem, olha só, é um problema da família. Isso aqui é medida de saúde, não é bacharia, não. São medidas de saúde da Namares. Aliás, se o Mandeto tivesse adotado nossas recomendações, essa hora não estaria desempregado. Pois é, e aliás... O Mandeto até mudou o nome pra punheta. Exatamente, que é pra... Já tá aí. Vamos com a mulher lá. É de noite, estamos no ar, pessoal! Tchau, tchau!